A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei o que quero O que desejo Sentimento sincero Eu e você Não vivo de ilusões Meu coração não se engana Eu te quero Eu te quero na cama Pra te encher de beijos Tão grande é meu desejo Vai te machucar Eu quero ouvir só você Santura a voz Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Estou apaixonado Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Estou apaixonado E aqui vagabundo Um beijo 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 Estou apaixonado E largado Jogado no peito vagabundo Se quiser me dar valor, dê agora Depois que me perder, não adianta chorar Pedir pra voltar, eu não volto Plantar com o ex é para os fracos Porque os fortes procuram alguém melhor Quero cachaça, quero quejeita Pra esquecer, e aí? Eu sou cheiro, eu não volto A fórmula certa pra esquecer Sete da manhã estou chegando em casa Na minha mão um copo de cachaça Mas a realidade agora vai doer Quando eu entrar no quarto e não ver você Quero cachaça, quero aquecer Pra esquecer, amor, dessa sujeita Pálvula do prato, pra quem quiser A fórmula certa pra esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Bebi o whisky, já tô na cachaça Minha cabeça, mexendo em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco, investi no prazer Ainda não consegui te esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Bebi o whisky, já tô na cachaça Eu já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco, investi no prazer Ainda não consegui te esquecer Quero cachaça, quero aquecer Pra esquecer, amor, dessa sujeita Pálvula do prato, pra quem quiser A fórmula certa pra esquecer Cheguei na balada, já fiz de tudo e mais um pouco Quero cachaça, quero aquecer Pra esquecer, amor, dessa sujeita Pra quem quiser A fórmula certa pra esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Bebi o whisky, já tô na cachaça Minha cabeça, mexendo em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco, investi no prazer Ainda não consegui te esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Bebi o whisky, já tô na cachaça Minha cabeça, mexendo em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco, investi no prazer Ainda não consegui te esquecer Quero, quero aquecer Pra esquecer, amor, dessa sujeita Pálvula do prato, pra quem quiser A fórmula certa pra esquecer Quero cachaça, quero aquecer Pra esquecer, amor, dessa sujeita Pálvula do prato, pra quem quiser Pra fórmula certa pra esquecer Essa mulher Pra esquecer, amor, dessa mulher É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que a mãe que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora A culpa me amara, tô saindo fora Você não percebeu Caiu na cotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo Amar o falso, amor Amar o falso, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a vencente de fazer amor Senhor Rodrigues É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que a mãe que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora A culpa me amara, tô saindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na cotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo Amar o falso, amor Embora eu choro, embora eu não vou Mata a vencente de fazer amor Amar o falso, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a vencente de fazer amor Amar o falso, amor Entorno o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar Mata a vencente de fazer amor Amar o falso, 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 amor Mata a vencente de fazer amor ausência, quero tanto ser seu bem, imagina a gente amanhã em Paris, seja em Londres ou Mali, em qualquer lugar do mundo ser feliz, seja perto ou longe daqui, não importa o nome da cidade, estado ou país, se estou ao seu lado, tá perfeito, chuva e sol e no frio te aqueço com um beijo, aí vai ver o tanto de amor que tenho guardado pra você começar de novo sem interferência, só nós dois e mais ninguém, não me acostumo com a sua ausência, quero tanto ser seu bem, imagina a gente amanhã em Paris, seja em Londres ou Mali, em qualquer lugar do mundo ser feliz, seja perto ou longe daqui, não importa o nome da cidade, estado ou país, se estou ao seu lado, tá perfeito, chuva e sol e no frio te aqueço com um beijo, aí vai ver o tanto de amor que tenho guardado pra você não importa o nome da cidade, estado ou país, se estou ao seu lado, tá perfeito, chuva e sol e no frio te aqueço com um beijo, aí vai ver o tanto de amor que tenho guardado pra você e aí vai ver o tanto de amor que tenho guardado pra você Obrigado.